E uma novidade, agora notícias no portal do STJ passam a ter versão resumida em linguagem simples. Decisões mais próximas da população. Esse é o objetivo do STJ ao resumir as notícias sobre julgamentos, colegiados ou individuais, no site do tribunal. O projeto da Secretaria de Comunicação Social da Corte funciona da seguinte forma. Um ícone, logo abaixo do título da notícia, permite que o cidadão escolha se quer ler a versão simplificada. Nela, o ponto principal da matéria vai ser compreendido de forma rápida e fácil. A ação está alinhada ao Pacto Nacional do Judiciário pela linguagem simples do Conselho Nacional de Justiça. As versões completas das matérias sobre decisões judiciais publicadas no portal do STJ vão manter o mesmo padrão atual.